E aí minhas princesas, tudo bom com vocês? Começa agora mais um vlog da nossa rotina, do nosso dia a dia que eu sei que vocês gostam. Então estou aqui iniciando hoje é sexta-feira já, gente. Sexta-feira, vocês acreditam? E aí hoje eu preciso dar uma organizadinha. Ontem eu já fiz uma faxinona na sala, já deixei bem limpinha, tudo certinho. Vocês assistiram o vídeo? Tá muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem não assistiu a mega faxina na sala, pra deixar a sua sala impecável, gente. Então corre aqui ó, pra assistir. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí o que eu vou fazer agora? Vou lavar essa loucinha que tá aqui, vou dar um jeito no chão, vocês vão acompanhando tudo que eu vou fazer nessa sexta-feira. Também tenho que passar a roupa, quero deixar tudo organizadinho, porque a segunda é o meu aniversário! Então vamos deixar tudo pronto. Então bora, cuidar da casa. E aqui ó, tá o meu computador do lado, me fazendo companhia. E é a Ramine, gente. A gente fez a collab junto, então eu tô assistindo de todas as meninas agora e fazendo a minha faxina por aqui. Gente, vou limpar aqui a minha pia. Eu gosto de ter duas buchinhas, geralmente elas são de cores separadas, né? Cores diferentes. Mas o que aconteceu? Essa, sempre a que tava aqui, no uso pra lavar a louça, eu troco e pego a velinha pra deixar aqui nesse potinho e a nova, coloco aqui no porta esponja pra deixar aqui e lavar a louça. Então esse potinho eu sei que é pra pia e esse daqui pra lavar a louça. Fica uma dica aí pra vocês. Mesmo que é a mesma cor, dá pra ver, né, a diferença de uma pra outra. Então eu vou lavar aqui. Vou jogar esse cheirinho aqui, ó, um multiuso da Uau. Um cheirinho de menta mara. Muito bom. É só lavar essa parte aqui. Aqui dentro eu vou usar esse Uau de cozinha, desengordurante, de limão. Gente, eu gosto de deixar minha louça aqui assim, porque o que acontece? Eu, assim que eu termino de lavar, ela já é guardada, né? Eu me obrigo a guardar. Não deixo escorrendo no escorredor de louça. Nesses cantinhos eu venho com essa escovinha velha. Continuo aqui nas minhas companhias. Agora a sabre. E agora, gente, eu vou cuidar desse cantinho aqui. Antes ficava minha cafeteira, mas agora tem um cantinho do café. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo ou ainda vai sair o vlog. Então fiquem atentos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque tem muita coisa legal. Sério, eu tô sempre aqui com vocês de segunda a sexta-feira. Então se inscreve pra gente ficar bem pertinho, coladinha. Tchau. 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 Gente, eu tirei aqui as coisas da gaveta pra dar uma limpada. Hoje, mais cedo, eu fui no mercado com vida. Eu não filmei pra vocês porque eu nem tava gravando vlog. E comprei algumas coisinhas que tava faltando, tá? Aqui, ó. Então eu vou guardar também por lá. Tchau. Tchau. Cozinha limpinha, como dizia minha avó, onde o padre passa. Só limpei onde o padre passa, pessoal. Agora eu vou dar uma varridinha geral na casa. Tchau. 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 Tudo limpo e cheirosinho por aqui, gente Ai, que delícia Tão bom, né? Tudo com cheirinho de limpo E aí A roupa eu não passei Não vou passar agora Vou tomar um banho, lavar o cabelo E assistir uns vídeos no YouTube Que hoje é sexta-feira, né, gente? O Vida foi fazer um casamento Ele canta em casamento também Então ele foi fazer e eu vou ficar aqui E depois a gente vai na minha mãe Que vai ter um culto na casa dela hoje Como eu vou lavar o cabelo, né? E aí eu deixo o creme e tudo no cabelo Eu vou aproveitar e já vou lavar o box, a parte de dentro Aqui já tá tudo bem limpinho Então vou lavar o banheiro agora Eu já tomei banho, tô de pijaminha Mas eu vou sair e vou secar o cabelo agora E a gente vai pro culto que eu falei pra vocês, né? E eu quero conversar com vocês Sobre essa minha parede de luz Eu postei lá no Instagram E muita gente me perguntou De onde é, qual o link Então eu vou conversar com vocês agora Sobre isso Pra quem não sabe Eu sou a doida da luzinha, gente Onde tem luz eu tô comprando, tô pirando Tô ficando apaixonada, sabe? Quem lembra daquela árvore da Imaginário? Nossa, eu surtei Então tudo assim que tem essas luzinhas eu amo Não só no Natal O ano todo Pra mim pode ter luzinha pela casa espalhada Que eu vou pirar Quando eu fui pra Inglaterra Esse amor só aumentou Porque lá, gente, tem muita coisinha assim, sabe? É bem gringo isso, né? Você ter luzinha espalhada pela casa Estados Unidos é assim Lá na Europa eu vi muito Eu andava assim nas ruas e nas janelas Sempre tinha luzinha do lado de dentro, sabe? E eu peguei, gente Já que eu já amava Já era a doida da luz Eu já me apaixonei por essa cultura aí Por essa decoração É muita vela, muita luzinha que eles usam Até que a New Chic me convidou Pra escolher algumas peças Pro meu lar, pra minha casinha E aí eu escolhi essa parede de luz Gente, é uma cortina Ela é de ponta a ponta 265 pinguinha desse daqui de luz Tão vendo? Eu contei como que eu fiz essa parede Que vocês estão me perguntando muito Se eu fiz um por um E não, gente, ó Vamos subir aqui na cadeira Pra mostrar Tem uma corda, ó De ponta a ponta em cima Tá vendo? Desce a corda Desce os O fio de luz Tá vendo? E aí é interligado Através desse fiozão E aí eu coloquei um preguinho no meio Um na ponta Nessa ponta tem um regulador Você tem três funções E se você quiser adquirir Vou deixar o link aqui embaixo Com o cupom de desconto Ela, eu vi ela Hoje, agora Tava saindo R$89 Gente, super barato Digitando no final da compra Esse código de desconto Você tem 15% Pras minhas princesas lindas Obrigada, NiuChic Por esse presente pra mim E pras minhas princesas E também tem outra coisinha Que eu vou mostrar pra vocês Que tá muito fofinho E essa é a Lightbox Gente, olha que graça Você pode fazer frase em cima E embaixo Eu deixei esse daqui sonho Pra eu nunca esquecer de sonhar Porque teve um tempo aí Que eu deixei de sonhar um pouquinho, né gente Que a gente vai vivendo com a nossa realidade E às vezes a gente esquece de sonhar Essa Lightbox fica no meu computador Ali do lado Vocês já viram já em algumas fotos Então eu sempre olho pra cá, né Então eu vejo aqui Batom que eu gosto Flores, o amor A minha casa E as princesas, né E aí é só você apertar aqui do lado E ela acende Olha que fofinho Você pode deixar só frase Que vem vários, quer ver? E aqui, ó Tem todos Eu não vou tirar, gente Que é muito pra colocar aqui de volta Ai, caiu Tem números Tem colorido Tem só letras pretas Tem muita, gente Muita, muita coisa mesmo Tem hashtag Tem desenhos Que são os emoticons Tem aqui as letras pretas Números O alfabeto inteirinho É muito, muito legal mesmo Vale a pena Então é legal pra você usar Em decoração de mesa Festa Em várias coisas Até a decoração da sua casa mesmo Então olha aqui, ó Com pilha Então pode ter a pilha Tcharam Voltei Aqui do lado tem um liga e desliga Aqui tem um plug Que vem um fiozinho Que você pode colocar aqui Que é um fiozinho USB Então você pluga aqui Plugando o seu computador Ou num adaptador De tomada E você pode ligar direto na tomada E ele utiliza Três pilhas Pra funcionar Tá bom? Vou pedir separado Pra não ser taxado Então fiquem Atentas nisso também Não sai comprando tudo Senão, né Nós sabemos o país que a gente vive Vai ser taxado Compre uma coisinha Depois compra outro Como veio pacote separado Eu não fui taxada Em nada Tá bom? Tem o dia lá também Tem o prazo Que eles disponibilizam Eu até me surpreendi Veio em 30 dias Achei bem rápido E achei bem legal Também Belezinha? Agora eu vou Secar meu cabelo Olha como meu cabelo Tá grandão Já cresceu Eu lembro que o ano passado Essa época Eu tava com o cabelo Bem curtinho Aqui, ó E eu passei meu aniversário Com essa blusa Quem acompanhou O aniversário do ano passado Foi incrível Meus 25 anos Foi mara E aí eu tava conversando Com as meninas lá Nos stories Pra cortar o cabelo de novo Mas eu não sei Ei, gente Cheguei Já tô deitada Aqui, ó Já prontinha Pra dormir Na verdade Vou assistindo Algumas coisinhas Por aqui E Eu esqueci De filmar pra vocês Com a câmera Tô gravando pelo celular Porque a câmera tá lá Na sala Falei Ai, não vou levantar não Então eu só tô passando aqui Pra finalizar esse vlog Espero que vocês tenham gostado De dar uma geralzinha Na casa Tá um pouquinho Dessa sexta-feira Comigo Esse vlog Tá indo na segunda-feira Que é o meu aniversário Dia 22 do 10 Então eu estarei comemorando E gravando Pra vocês também Então Se você quer ver Em tempo real Corre lá pro Instagram Porque eu vou estar postando Nos stories O meu dia 22 Aí E É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E que me acompanhem Lá no Instagram também O link tá aqui no box De informações Tá bom Um beijo pra vocês Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Quase caíram E até o próximo Ou melhor Até amanhã Porque temos vídeos De segunda a sexta-feira Aqui no canal Tá bom Beijo Tchau